Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó Boiada de tipe, tá? Ah, mas foi confinada não, gente Negado confinado não Terminação intensiva em regime de pasto, Tidinho É isso aí, Mauro, isso aí Dá uma olhada aí nesse gado, animal aqui Que pesou quase 23, arroba Casquerou 23, arroba Abateu ontem aqui um rendimento aí de 57% É um fornecedor bem, bem, bem forte nosso aqui da região Fazenda 55 quilômetros frigoríficos Tem abatido os animais de muita qualidade, Mauro, conosco aqui Antônio Braga Neto, da Fazenda Planície, lá de Vila Bela Parabéns pra você, pra toda a sua equipe Ah, mas o rendimento não foi bom, porque é um gado de tipe 57% de rendimento de carcaça Foi isso, né, Tidinho? Positivo, Mauro, positivo Ela pesou 600 quilos E ela pesou aqui na unidade exatamente 341,7 Quase 23, arroba 57% de rendimento 90% dos animais aí, ó É... de boa maturidade Positivo, Mauro Zero, dois e quatro dentes Maravilha, maravilha Parabéns, Tidinho Segunda-feira a gente se encontra lá na sede da Famato Lá pro FIAP, né? Positivo, Mauro Tamo junto Então tá bom Obrigado, Tidinho Forte abraço, meu irmão Tidinho